Mas parece que a M4 tá mais... a C4 tá mais leve, parece Mas ali, os caras estavam de gosto, nós usou VANT, eles não apontou no VANT Ainda passou no meio deles, se tivesse um trofe ali, a história seria... Vamos mexer aí, gente, nas coisas Jogar a noite agora? É Acho que é a noite, acho que não tem da outra não Eu não joguei esse modo aqui, é ruim É legalzinho, velho, isso aqui é mais difícil, né? Você não enxerga direito, mas é da hora Onde é que tá o estampadinho? E aí, Bá? Não tem, não tem nada Dá prazer naquela faixa ali Essa é daqui? Não, dá até lá, João Caramba Ah, mora a cozinha naquele balcão ali Como é que funciona? Nem sei como é que funciona não, como é que funciona? Nem frago Não, é a mesma coisa, pô Só colocar uma mira térmica aí que ajuda também E os negócio da seringa lá, como é que é? Não, não é de zumbi não, pô Não é de zumbi É a mesma coisa É, não, é a noite, mas... É o normal Só que é de noite Entendeu? Aqui não tem o quarteto normal, eles tiraram Daqui a pouco Nem fala nada, viu, Jonas? Dá uma barra pra ficar com raiva ali mesmo E aí Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Hostil chegando na área. Olho no céu. Soldado inimigo ao caminho. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Pera o Royal. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Contrato de oportunista localizado. Vai lá comigo, Barca. Está montada. Está o que? Está montada agora. Eu não estou não. Eu estou falando aqui. Está com raiva de mim? Está derrubando. Está derrubando. Olha quantos de caras. Olha aqui. Chegando junto comigo. Eu derrubando. Não estou com você. Olha lá. Não estou com você aqui. Olha lá. Não tira ninguém a casa de você não. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Instrumentos prontos para conectar. Mas ele morreu ou só derrubou? Soldado inimigo ao caminho. Ele morreu. Ele caiu lá de cima, pô. Olha o cara aqui, olha. Ninguém pegou a Rambo não. Bora vir, cara. É loucão. Vou pegar esse cara aqui de cima. Bora, bora, bora. Já alisei. Tirei colete. Outro que vai ali para trás. Acabei. Olha aí. Nossa, caiu atrás daqui. Que mentira. Que mentira. Tirei colete no cara. Reposiciona. Cuidado, não me atira. Cancela isso. Derrubou, derrubou esse aqui. Já foi. Ajuda ela, ajuda ela. Boa essa, a Joana. Eu vou arrasar a Rafa. Vai, valeu. Mano, não estou enxergando nem nada nesse jogo aqui. Perfeito, eu julio. Vamos aqui, Bá. Tem cara aqui, ó. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Perfeito, Bá. Vou lutear aqui, pode ir. Eu o bei um lá em cima. Estou chegando. Contrato atualizado, novo objetivo identificado. Ele já matou, ele matou. Tem mais. Mas eu acho que esse é o único modo que não dá pra gritar olá olá olá. Baixa o calibre aqui. Cadê a Barra? Vem Barra, vou pegar a brindade aqui. Ai, tem cara comigo. Ai não, fudeu. Inimigo marcado. Não mata não, teu corno. Fala aí Barra. Seu poder tá bugado, nem ouviu o cara chegar. Seu aliado tá no Gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser reconhecido. E esse aqui ó. Já era a desgraçada. Cadê ele? Minha amiga. 3. Matou ele? Matamos. Era um minotauro lá. É, é o chifre do mesmo. Esse aí. Tem que ter ficado junto com a gente ali, pô. Não, é o chifre. Objetivos atualizados. Ó, pegamos 3. Ó, já viram. Aqui dentro. Se aproximando. É 2. É um time. Derrubei 1, derrubei 1. Em cima derrubei 1. Derrubei 2, derrubei 12. Enquanto nenhum machinho. Ó, caiu de perto de mim. Nem tô burra. Mas eu posso matar. Vocês mataram 4, 5, 0, 0, 0. Não. É o máximo da minha esquiva. Ele tá voltando pra baixo. Eu derrubei 2 caras que estavam atindo nem mim, velho. Como sempre. Eu não sei nem o que eu tô matando. Eu não tô enxergando é nada. Clica, clica, clica. Aí vai, vai me defender não? Nem tem que fazer nada. Vou pegar caramba. Poxa. Vai dar uma bolsa de cornet aqui, ó. Pra você ver. Quando eu tava jogando ruim, a gente ia acabar. Esquece. Ninguém me xingou. Tá roubando, tá roubando. Aí, ó. Caralho, não corre. Aqui, ó. Vamos pra caixa aqui, pessoal. Eu vou começar a morrer de novo. Melhor. Eu preciso de 500. Fala 300. Fala 300. Fala 300. Fala 300. Fala 300. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Peguei a caixa aqui. Ó, dá pra comprar uma caixa. Alvo da caça. Identificado. Entrega de dinheiro. Passe nada. Vamos soltar um ponto aqui. Qualidade? Pode soltar. Vai, não. Vai nada. Já sei o que me espera dele. Ele tá aí correndo. Aí, correndo lá, ó. Requesting recon flyover. Ó, vai. Volta aqui, ó. Vamos soltar pra você, ó. Ok, ganhei o shield. Tá sozinho. Vamos soltar pra você. Ele tá de carro? Tá aqui, campeão. É pra ele, né? Vai dizer que... Mata ele logo, amor. Pelo amor de Deus. Eu dirijo. Fagonia aí. Vou comprar caixa de placa aqui. O que vocês acham? Não, você não pegou a mochila? Peguei. Peguei. Então. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Não, mas fica bonito. Pronto, sobrou aqui, ó. Vou pegar essa alta caçada aqui. Pega, pega. Deixa eu pôr um troco nesse carrinho, pelo amor de Deus. Se a última partida agora não tem muito humor, não. Nós tomamos uma C4, mas... Mas já ganhamos. O alta caçada foi marcado. Marca ele. Eu dirijo. Eu não queria falar. Falou aí. Foi roubo. Você deixou dinheiro na compra, Bah? Hã? Você deixou dinheiro na compra? Não, né? Aqui, ó. Não tem grana aqui. Dá pra comprar selva. Entrega de dinheiro confirmada. Entrega de dinheiro confirmada. Estão aqui. Saindo. Está sem o equipamento. Estou sem munição, por isso que eu dropei. Estou sem munição, por isso que eu dropei. Bora, bora. Alguém tem trophy que eu estou... Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. É, obrigado. Ah, colocou já. Eu dirijo. Coloquei já. Você disse. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? Fui eu sem querer. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Calma. Nossa, tá acusado. Tá com o Vant. Tô, só tá o Vant. Só tá aí no 3. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Aqui é Falcão 3, 0. Alto e claro. Vant iniciando o sobrevoo. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei dois. Ai, meu Deus do céu. Calma que eu caí todo errado aqui do... Alguém me rila. Só o self, o self e barra. Baixa de armamento, aliada chegando. Vant 4 sem combustível. Retornando para reabastecimento. Alguém bateu dois, filho. Foda. Uma deletada aqui, não entendi foi nada. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. O Vant é o alvo da caçada, galera. Vant é o alvo da caçada, galera. Vant aliado acima, começando o varredor. Nossa, tá acendeu. Dá um vejo, dá um vejo. Ah, foi, a foi. Tomando costa. A gente tá tomando daqui, ó. É, lá da casinha, embaixo tem outra esquina. Saindo. Sniper. Vou comprar outro self aqui. Vou provar, vou provar. Tô sem. É da equipe que tá tomando, né? Nossa, tem dois. Só sniper, tem só sniper ali. Tem mochilão aqui, ó. Ó, ali também tem mochilão ali dentro ali, ó. Obrigado. Tem só sniper aqui nessas casas aqui, já vi. Tô uma caraíca da puta, vai. Ai, tem verdade, tem verdade. Não dá pra gente ir lá, não, velho. Apoio, eu já tô aqui, ó. Vou pegar a minha aqui. Caramba. Quem tá lá nessa casa aqui? Tem, tem, tem. Tem aí, bá. Esse teu tá ali, ó. Tá na roxa, né? Ai, tomei. Ih, tá na roxa. Eu dei um. Boa, cabeça. Tá tudo até a casa ali, ó. Reposicionando. Lá de fora. Lá de fora. Nossa, tá na vida esse cara aí, velho. Lá de fora aí, ó. Matou. Lá de fora. Roubou, né? Isso, aprendi com o melhor. Meu Deus, não morre. Caça aproximada. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos deixar, vamos deixar. Eles estão subindo. Vamos deixar, vamos deixar. Tô chegando, tô chegando. Cheguei mais. Boa. Tem um aqui, ó. Reposicionando. Aqui, atrás dessa casa. Não, não. Vem, vai por cima aí, ô. Tô com ela aqui, tô com ela aqui, olha lá. Eu tenho. Vocês estão rachando nela, hein. 33, né? Vem aqui, seu almoço. Tá aí. Tá achando que vai derrubar a mina aqui, vai ficar a polícia, hein? Obrigado, mano. A inimiga tá acompanhando a sua posição. Até que você fez algo de útil. Olha só, tá vendo, um barco? Tava só morrendo e ela tava me xingando. Não, não tava xingando, tava caladinha. Abusada. É, aí eu comecei a maçar, agora eu sou ruim. Não entendo, velho. Comprar a vante aqui, Celso, pra mim. Olha, tem 7 mil. Olha, olha aí, ó. Eu vou pegar meu sniper aqui. Além de roubar a skill, tá roubando a nossa grana. Entrega de dinheiro confirmada. Olha o outro lá, só que você tá pobre. Não entendi a sua acompanhada. Deixei na loja o dinheiro, Márcio. Se quiser comprar alguma coisa com o meu dinheiro, eu lhe empresto. Não empresta nada que eu não vou devolver. Eu vou gastar e pronto. Nunca vai mais ter um MV. Contrato de cada vez identificado. Eu tenho dinheiro já. Comprar aqui um monte aqui, gaios, pra vocês. Tem 9 mil, velho. Tem 9 mil e 400. Solta um, solta um. Requestro a reconfiguração. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Bora. Ele gosta dos com suprimentos a caminho. Bora. Eu tô com parte de munição. Então bora rasgar. Cadê ele? Rasgar. Tem um aqui pra cima. Ó, tem gente lá em... Alto da caçada na ativa. Derruba ele. Esquece essa caçada. Tem gente aqui pra base. Ih, a gente dividiu. A gente tá aqui do outro lado. Vante quase sem combustível. Retornando pra abastecimento. Não, mas vamos... Ó, tem gente aqui, ó. Tô aberto aqui, tá não. Tem um vante ainda, Ju? Reposicionando. Eu também tô com... Tá, boa. Pior que só tô com arma pesada. Cê viu aí, cê vê aí, Ju? Como é que é a barra? O quê? Começa a botar lenha no fogo, né? Briga, briga, briga. É brincadeira, é brincadeira, menina. Não sabe brincar, não, é? É treta, é treta. Alguém explica a briga. Não é, cê viu? Meu Deus, rapaz, não esperava isso dela, não. Fante, fante aliado acima, começando a varredura. Eu só fiquei quieta, só... Ó, na compra. Na compra. Citação de compra identificada. Derrubado, derrubado. Tem gol, esse, Márcio. Rouba aí, por favor, obrigado. Derrubei. Cadê ele? Não vejo ele, Ju. Que des... Vai. Calma, que ele tá com... Com selfie, né? Não, ele... Tu ganhou aqui ou tem jeito no roxo? Não. Mas eu não tô vendo ele, mas... Será que ele não quitou? Não, mas tem que ficar, se eu der, eu venho ele. Quer soltar o Vant pra ver onde é que tá? Acho que ele deu selfie. Não, mas tinha Vant aqui. Usa o Vant, de qualquer forma vai ter que usar mesmo. Mas não deu tempo dele usar o... Vou dropar aqui o meu dinheiro aqui, ó. Usa o Vant aí, ó. Entrega de dinheiro com privado. Acho que ele quitou, hein? Aqui é só o... Não, mas eu derrubei ele, eu ganho aqui, ó. Mesmo que dano... É, esse aqui tá desistindo... Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Olha aqui, morreu, morreu aqui, ó. Small Calibur aqui. Não sei, nem foi nada. Não. É ele que drogou o dinheiro ali, ele foi. O... Não, aqui é o Vant quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Eu tenho tempo de comprar a Vant. Comprei o Vant. Aham. Ah, eu vou em cima e vou comprar outro. Posso soltar outro ou você... Não, eu vou comprar um. Espera um pouquinho, eu acho. Espera, espera um pouquinho. Vou comprar um aí, eu tô com 8 mil. Tá com o Vant, tá? Eu tô com o Vant. E aí, Ju, tá com o Vant, tá com o Vant? Não, eu tô não. Estamos aqui, ó, um aqui, ó. Aqui, ó. Ei, alguém precisa disso? Pega a safe aqui, ó. A lódia da safe precisa... Deixa a bar quando eu estiver jogando com a Detona, que aí ela vai ver. Nós três. O que que eu fiz? Eu vou chegar, brigar com a Detona e brigar com você também. Eu vou chegar com a Detona e brigar com você também. Eu vou chegar com a Detona e brigar com você também. Eu vou chegar com a Detona e brigar com você também. Ah... Eu não fiz nada. Eu tô culpado, eu sou inocente, velho. Uhum... Essa palavra... Essa palavra errada não diz muita coisa não, viu, Barco? É... Eu sou inocente, sou bebezinho, não sei de nada. Caraca, esses helicópteros estão voando ali por quê? E tudo longe, né? É de dinheiro. Marquei pra lá. Tudo longe? Onde eu marquei? Ressurro. Lá na amarela? Onde eu marquei? Onde eu marquei? É... Ó... Snipe. Ó, tem neguinho. Ressurro aqui. Seguindo por aqui. Esquece. Eu tô achando que vai vir gente das costas. Eu também acho. Vai. Acha não, certeza. Pega morro aí, Márcio. Eu tô aqui em cima. Olhando. Esse... Esse prédio aí sempre tem, né? Ó, derrubou. Derrubaram um dos helicópteros aqui, ó. Vai pra nós. Nossa, quatrocentos mesmo. Pou gás não? Pou gás, viu. Pou gás. 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 Pou mais um, ó. Pou gás. Tem loja ali. O cara deve tá aqui, ó. Vai sozinho, não. Tá sozinho aí, cabeça. Caralho, os meninos tão mó longe. Fui eu, Márcio. Olha aí. Meu Deus do céu. Quer me assustar, é? É... Cadê as fantasminhas daqui? Pararam? Quantas? Eu acho que os cara tão lá pro... Aqui, ó. Na minha frente, na minha frente. em que é um time ó ó vamos lá lá pode ir ao van aqui em apóteles que nem é aqui é falcão 30 não é qual é o Boa, Bá. Vai chegar. Derrubei outro. A gente tá levando também, né, Mata? Não sei da onde o tiro, cê viu? De embaixo, bai. Ah, tá aqui, ó, na minha direita. Ah... Não veio, ó o gajo, ó o gajo. Tem mais um, tem mais um. Alguém me ajudou. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei, Bá. Pode vir, pode vir. Ai... Tem que correr do gajo, não... Ganha aqui, ó. Tá indo. Baixa a confinada. Esse gulag, cê não consegue ver nada. Não tem grana, velho. Fudeu, hein? Nossa, tô sem munição. Nós gastamos, velho. É, é isso que dá, vocês irem no shopping. É levar a mulher no shopping, dá isso aí, ó. Eu não comprei nada no shopping, filho. Não, não. Eu também não. Olha aí, ó. Eu só comprei reanimação. Eu vou comprar meu selfie e uma... Um selfie e um vant. Um selfie e um vant. Olha... Pega aí a lupinha. Cadê o buraco aqui? Meu Deus, se eu cair aqui... Suprimentos prontos pra coleta. Peguei um pouquinho pra ajudar. Vamos lá. Ó, eles ficaram lá, hein? Moving. Tem caixa chegando. A caixa gasta toda a nossa grana. Quer dizer que foi eu. Tem um M4 ali que dá pra me pegar ela, hein? Próximo objetivo localizado. Ah, dá pra comprar ele. Ó. Só. Entrega de dinheiro confirmada. Agora ele vai ter que atravessar rápido, hein? Aham. Ó, tem mais armas aqui, ó. Ledais extras aqui. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Medicação aqui, ó. Medicação aqui, ó. Peguei essa. Achei uma distância. Ó, dá pra comprar uma caixa pra ele se quiser. Ah, velho. A M4 já sumiu daqui, velho. Então, vamos comprar uma caixa pra ele? Exato. Achei uma caixa de boa. Ahn? Tem arma aí. Tem arma no chão aí pra mim. Não, não. Vou pra cá. Tem grana, velho. Mas tem que pegar gol, champ. Vou comprar um vant, então. Ó, pega o chão aqui pra mim, ó. Não. Que de boa, velho. Eu acho. Joga pra cá, pelo amor de Deus. Vou jogar no teixo ali. Reposicionando. Você tem cinco mil também. Vem cabeça. Vem cabeça. Vem cabeça. Calma aí, que eu vou só comprar uma placa aqui. Vamos pra ele. Não. É que dentro tinha bolsa, ó. Outro de placa. Da casa. Eu marquei. Caixa de armamento aliada a caminho. Ai, me deixa a munição aqui. Eu tô sentindo. Quer mais ou mais? Não. Eu não. O ar está fechado. A área tá limpa. Oxe. Dá pra pegar? Caixa de aproximando. Vamos pra zona segura. Tem que pegar os caras para de atravessaria aqui. Ai, não acredito, velho. Ó a merda que massa eu fiz. Ó, daqui de baixo não dá. Reposiciona isso. Ah, velho. Caixa de armamento aliada chegando. A outra caixa vai sair ali. Aqui, ó. Se pular, consegue pegar, ó. É, consegue não. Consegue não. Pega essa caixa aqui agora. Deu ruim, né? Eita, dinheiro mal gasta porra, velho. Vamos lá, velho. Aqui, ó, galerinha. A caixa tem aqui, ó. Marquei um pacote de ajuda. O que é que é essa? Não, mas eu comprei um... Mas tá geral marcando aí essa caixa, hein. Ah, mas é essa nenhuma. Olha lá, ó. Olha o sniper mirando. Aonde vai? Aonde vai? Ah, não. Acho que é você aí com seu laser, hein. Inimigo marcado. Cássio movendo. Fante aliado acima. Começão do barulho. O cara é minhas costas. É minhas costas? É minhas costas. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Ah, mano. Não abismatou, não, velho. Ai, não. Paraca, boy. Vou te comprar de novo, ó. Matou ele? Matei, matei. Vou salvar ele aqui. Ai, ai, ai. Não sei da onde, velho, tira. Meu Deus, no Galpão tem gente demais, velho. Ai, vou morrer. Tá na casa, na casa. Na casa um verde ali, ó. É. Tem que pagar o galpão. A-ham. Alvo, bem aqui! Tá foda. Soldado inimigo ao caminho. Alcador portão. Alcador portão. Ui! O contrato falhou. O objetivo tá fora de alcance. Pegou as coisas aí, cabeça. Chegando aqui. Tem gas chegando. Zona segura a realocada. Ai, ó. Lá no fundão. Alvo marcado Vou ficar logo embaixo deles, guys Nesse prédio aqui Já tô no prédio O cara aqui também Vai subir prédio? Não, vou subir não, tô embaixo Resta um 25, ótimo trabalho até agora Vou ficar galpão que eu acho que vai fechar pra cá Eu acho que não Já tô suave aqui Marca aí, barra, desse lado aí Ó, tão vindo, tão vindo Tá aqui, 14 metros aí fora Joana, tá aí na sua frente Esse Tem aonde ruxar Entra, 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 entra Subindo o teto agora O cara aqui no meu prédio, eu tô no prédio vizinho 18 metros na frente Realocando A gente tem que subir o prédio, cês tão ligado, né? Cês tão subindo, menina? Aham Estou, né? Aqui, 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 aqui Reposicionando Tem 4, ó Passando concussão Cheque foi Engaço, chegando Só pra procurar reabotar Me esquema Nossa, velho Caralho, mano Isso é bala pra porra, velho Lançando granada Caralho, cês tão safe, ó Ah, olha o cara de RPG, mano Ah, vai usar não, mano Ai, ai Que vim, meu bom Dá pra salvar a cabeça? Ah, dá, dá Mas o cara tá de RPG, ali Tem cara deitado Minha frente, aqui, ó Fui atingido Filhos da puta Jogue cá Ah, mas o cara tá de Meu Deus, mano Cala, Márcio Entra, entra, entra Menos de 10 ainda pra mão de pé Boa, hora de voltar pra Márcio Bora, choque Deixa ali Entendi, foi nada agora Na moral Quem é que busca? É tu, mano É o mais Entendi, foi porra nenhuma Eu morri pra quê, pelo amor de Deus, hein? Pro gás Mas eu já tava